A gente abre o programa de hoje com ele mais uma vez pra gente tirar todas as dúvidas e muitas vezes as dúvidas parecem bobas, mas não são. São aquelas dúvidas mais simples que podem estar atrapalhando muita coisa no seu dia a dia. Convidamos o neurocirurgião, doutor Paulo Porto de Mello. Bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. Prazer é sempre nosso. E o tema de hoje é um tema interessante, lombalgia. Eu queria começar inclusive a nossa entrevista te perguntando o seguinte. O nome que se dá, que é um nome verdadeiro, a gente conhece por inúmeros outros nomes, vamos dizer, populares quando a gente está falando dessa dor, né doutor? Claro. A lombalgia, se a gente for desmembrar, tem dois radicais, né? Tem algia, que é dor, na região lombar. Então simplesmente ele descreve uma dor na região lombar, que pode ter origem por várias circunstâncias. Pedra nos rins, esforço que a pessoa não está acostumada, problemas na coluna. Então uma série de coisinhas aí. É mais ou menos, pro telespectador entender, como quando a gente está com dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser porque está gripado, porque está com sinusite, porque está estressado, porque não dormiu. Então tem várias coisas. Então não é uma doença em si, mas é um estado, um sintoma que tem que ser investigado pra gente chegar aí no ponto do que está causando pra poder melhorar a vida do paciente. Quando a gente fala de lombalgia, é normal as pessoas identificarem só, assim, colocando a mão. Aí estou com uma dor aqui, estou com uma dor nas costas. Existe isso, até essa confusão de achar que é uma dor nas costas e ser lombalgia. É. E na verdade, né Carol, isso que você está falando é muito importante, porque o médico, ele precisa falar a língua do paciente. Não adianta eu esperar que o paciente venha pra mim e falar assim, doutor, eu estou com uma dor na região lombar, para a vertebral direita. Isso não vai acontecer. Então a gente, óbvio, esse termo é um termo mais técnico, lombalgia, mas o que o paciente chega referindo, estou com dor nas costas. Dependendo da região, você vai, por exemplo, na região nordeste, estou com dor nos quartos. Então tem toda uma peculiaridade. Mas é exatamente isso que você falou, o que importa é dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Vamos colocar um videozinho então? O doutor Paulo já vai começar a explicar pra gente como é que a gente identifica, até pra você citar, é uma dor nas costas, mas exatamente onde? E, já te pergunto, ela pode ter aí, radiar pra outras regiões, né? Pode, pode. A gente acha, geralmente, que a dor de coluna, ela tem que ser na região bem central ali, bem no meio das costas. Não necessariamente, né? Porque aqui no vídeo, olha, tá vendo? Em transparente a gente tá vendo, mas a coluna é uma estrutura, se a produção puder parar um pouquinho aqui, isso aqui é o corpo da vértebra, essa região. E essa região aqui, que a gente chama de processo espinhoso, é aquele ossinho que a gente palpa, quando a gente mexe na coluna. Então esse é o processo espinhoso. Essa figura, ela é muito feliz porque ela mostra a anatomia básica que dá pra vocês entenderem em casa. Os nervos, eles descem do cérebro por dentro dessa estrutura meio oval, meio elipsoide, que é o canal medular. E aqui na ponta, por fora, depois a gente vai vendo o modelo, eles saem. Então eles saem aqui pro lado. Entre o canal medular e a vértebra, aqui embaixo, a gente tem o disco intervertebral. Então fica fácil entender porque quando tem uma hérnia de disco, o indivíduo tem uma dor que irradia pra perna. Porque pega um nervinho que tá descendo pra perna e aí aquela dor vai lá pra baixo. Além disso, aqui a gente tem uma articulação entre a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Essa articulação, ela tem um nervinho amarelo aqui, que a gente chama de nervo recorrente. Que se tiver uma inflamaçãozinha nele ou na articulação, dá uma dor bem complicada, bem incapacitante. Uma dor na região lombar. É a tal da lombalgia. E como que dá probleminha nessas regiões? Várias coisas. O que a gente faz errado? Por exemplo, às vezes não é nem tanto errado. Às vezes o indivíduo, ele precisou fazer alguma coisa rapidamente, não tomou conta da postura, se abaixou de um jeito errado, ou tava dirigindo e pra escapar de um acidente, freou e se torceu. Ou foi pegar algum peso, se desequilibrou e... Tá. Então, esta região, como você pode ver, é uma articulação bem delicada. A gente mostra depois no modelo. Qual que é a consequência disso? É uma articulação que ela é pouco tolerante a insultos. Então, ela não aguenta muito malcriação. O tranco, tá. É, então qualquer coisinha ali que desbalancear, a gente pode atingir essa articulação. E aí ela sofre um processo inflamatório, e aí vai dar dor e precisa ser tratado. Vamos seguir com o vídeo, então, pra ver exatamente onde é e o que, né, o que pode causar lombalgia. Tá vendo? Aqui a gente tá vendo bem o nervo, dando a volta na articulação. Então, isso é uma coisa que realmente dá dor. Aqui a região do disco intervertebral e a musculatura paravertebral, pra vocês que estão em casa, que é um elemento de sustentação importantíssimo. A musculatura paravertebral, ela ajuda a tirar a sobrecarga da coluna. Ah. São duas outras colunas, só que musculares. Tá. Então, quando a gente tem essas duas colunas mais a coluna do osso, forma um triângulo de sustentação. Daí, a gente consegue concluir que se o indivíduo tem essa musculatura fraca, ou seja, sedentário, a sobrecarga fica inteira na coluna, aumenta a pressão no disco, pode fazer com que o conteúdo do disco saia da sua faixa continente, causando o que a gente chama de hernia. Então, pode começar com uma simples dor na região lombar. Pode evoluir. E evoluir pra uma hernia de disco. Isso é comum. Isso pode acontecer. Agora, doutor Paulo, é interessante a gente tocar no assunto até da hernia de disco, que também, quem quiser mandar perguntas, eu sei que vão chegar várias, porque é algo que leva muita gente para o consultório. Quando a pessoa faz aí exercícios e mantém essa estrutura que você mostrou mais resistente, então, com o abdominal, ou até com exercícios aí aeróbios, até o próprio Pilates, que também fortalece. Isso é algo que já previne um pouco as dores? Sim. Carol, assim, a gente tem um... o termo em inglês é core, né? Que hoje se usa muito, os personagens usam bem. Então, o core é o quê? O inglês, core é núcleo. Então, é o núcleo de sustentação do nosso corpo. O que é? O abdômen. Tá. Para a vertebral, que vocês viram ali. E posteriores de coxa. Então, você fortalecer o core, esse triângulo que eu falei, do osso, da coluna óssea, das duas musculares, fica fortalecido. Se eu fortaleço, eu alivio a sobrecarga na coluna e aí, consequentemente, eu previno uma lesão na coluna. Isso é líquido e certo. Isso já é bem estabelecido. Quando a pessoa já tem o problema, ela pode praticar atividade? Pode e deve. Pode e deve. Então, na fase aguda, vocês vão ter dificuldade, porque dói, incomoda. Então, a gente faz uma atividade mais analgésica. Os fisioterapeutas atuam mais para tirar a dor. Mas aí, isso vai evoluindo. É como uma escadinha, né? A gente primeiro tira a dor, depois alonga a musculatura, porque às vezes tem um pouco de encurtamento. E depois fortalece essa musculatura para a prevenção de novas crises. E funciona muito bem. Até que ponto, até quanto de dor ou quantas vezes essa dor vai se repetir? É normal e que esse paciente pode ter, depois de um treino ou mesmo, como você citou, alguns movimentos aí que não foram executados de maneira correta, mas a dor passa depois, quando não é nada. Então, quanto que a gente pode colocar aí como um limite para o pessoal procurar ajuda? Olha, o que eu acho que é importante para você que está em casa prestar bem atenção é essa dor que eu estou sentindo na região lombar, ela tem correlação com alguma coisa? Eu fiz algum esforço, eu sofri um acidente, eu me desequilibrei. Porque às vezes ela é pontual, é episódica, ela está acontecendo por causa daquilo. Ah, não, eu estava normal, dormi no meu colchão, não fiz nenhum esforço e começou a doer. Aí já acende uma luzinha amarela. Olha, essa dor passou dentro de dois, três dias? Passou, ok. Não, essa dor ela aliviou, mas ela continua me incomodando. A luzinha já passa para o vermelho. Ah, é uma dor que eu sinto repetidamente, então eu sinto agora, fico alguns dias bem, sinto de novo. Vai ver o que está acontecendo. Que pode ser alguma coisa do tipo. Vai ver o que está acontecendo, porque na maioria das vezes o tratamento para lombalgia é simples, é conservadora, não invasiva, atividade física, que melhora não só a dor lombar, mas o seu organismo de uma forma geral e não vai te agredir. A gente vai mostrar, inclusive, né, os tratamentos. Vamos colocar uma perguntinha do público? E eu sigo daqui a pouquinho com a nossa linha de pensamento aqui. Vamos lá. Quem escreveu para a gente? Andréia, obrigada. Eu moro em um lugar que dá para fazer caminhada. Tenho que subir e descer morro. Será que pode prejudicar minha coluna ou o joelho? Então agora já está especificando um tipo de atividade. Ela tem que ir, tem que ir andando. Quais são os cuidados para uma caminhada, então, quando a gente tem subidas, descidas? Então, Andréia, na verdade, pode, é ótimo você fazer caminhada. O que a gente orienta é realmente essas caminhadas aonde você tem que projetar seu corpo ou para cima ou para trás, para frente ou para trás. Isso acaba exigindo mais da musculatura paravertebral. Então, se você não tem preparo, estava sedentário e vai começar, o ideal é que você comece a fazer uma caminhada em um terreno plano e, aos poucos, você vá adicionando graus de dificuldade. É igual uma academia. Você começa a fazer esteira reto e aí você vai começando a botar a inclinação. E, mesmo assim, por curtos períodos, até que você consiga, tenha condicionamento cardíaco e muscular para sustentar isso por um longo período. Então, é por aí. Agora, vamos entrar num assunto importante, antes de falar de tratamento e mostrar os vídeos para vocês, que é o lance dos analgésicos e das medicações que hoje as pessoas acabam se medicando. E é algo importante. Eu sei que quando você vem, você tira dúvidas até, porque quando a gente está com a dor, quando você está ali impossibilitado, por exemplo, vou ter que trabalhar, no meu caso, estou andando para lá e para cá e uma dor pode me tirar de estar aqui ao vivo. Uma dor muito forte pode tirar tal pessoa que está ali na maquiagem. A pessoa quer resolver o problema com o analgésico para, pelo menos, cumprir ali parte do dia. Como é que é seguro isso? Como é que a gente vai de forma segura? Carol, você tocou no ponto-chave. O analgésico ou anti-inflamatório, para quem está em casa, ele deve ser usado como uma medida de resgate. Então, ele não deve ser usado de forma contínua. Por quê? Porque ele tem efeitos colaterais. Então, nós temos analgésicos e anti-inflamatórios maravilhosos, porém, como diz a famosa frase, se é veneno ou remédio, depende da dose. Então, a gente, por exemplo, anti-inflamatório. Se a gente usar anti-inflamatório de forma crônica, 30, 60, 90 dias, a gente estreita a artéria que leva sangue para o rim. E isso aí pode levar, inclusive, à insuficiência renal. Então, não é isento, completamente isento. Além disso, a dor por si só, ela é um mecanismo de alerta que a gente tem. Ela é péssima, ninguém gosta de sentir dor. Mas, é alguma coisa que está te avisando, olha, muda de posição, muda de forma de trabalhar, de agir, porque não está legal. Então, suprimir completamente a dor é complicado. Agora, em situações como você colocou, ah, não, eu vou trabalhar, não posso deixar de ir nesse compromisso, claro, vai usar e depois vai ver o que vai fazer. Aguentou ali, mas depois tem que procurar ajuda. Depois vai procurar ajuda. Um beijo para a Renata, obrigada. Nunca pratiquei atividade física. Quando resolvi começar, tive a hernia de disco. Isso é normal? Excelente pergunta. Como é que a gente entra nessa história aí, doutor Paulo? É, Renata, na verdade, a hernia de disco, ela não foi desenvolvida pela sua atividade física, tá bom? Então, apesar de parecer uma estrutura fágio, o disco vertebral, ele tem uma série de proteções que torna bastante seguro fazer atividade física, a não ser que se tivesse tido um acidente bizarro. Ah, fui fazer 300 quilos no agachamento, a barra caiu. Aí. Tudo bem. Então, infelizmente, foi uma coincidência temporal, né? Aconteceu mais ou menos no mesmo tempo. Ah, não tem correlação. Pelo contrário, a atividade física, ela é benéfica para quem tem a hernia de disco. Então, no caso dela, ela teria uma predisposição, a gente pode dizer isso? Pode. A gente já tem estudos hoje que mostram que pessoas que têm antecedentes familiares de parentes, pai, mãe, filho, irmão, que tenham hernia de disco, têm uma chance maior de desenvolver. É uma doença multifatorial, não vai acontecer só pela predisposição genética, mas é uma facilidade que essa pessoa tenha a desenvolver. Então, você que está em casa, se tem alguém na família que tem hernia de disco ou que teve, cuide-se ainda mais, porque você sabe que você tem um risco um pouquinho maior de desenvolver do que o resto da população. A gente tem imagens aqui de exames, até para a gente entender, quando a pessoa chega com uma queixa, e eu sei já que existe aí toda a parte clínica, porque eu já passei em consulta com o doutor Falcone, eu tive uma lesão de corrida, graças a Deus, estou ótima, que vocês precisam sentir a dor, apalpar, ver exatamente onde está o problema. E normalmente a gente grita, porque no final a dor é complicada. Porém, quando a gente vai, a pessoa tem que fazer sempre uma ressonância magnética. É, aqui... Esse é o pedido sempre. É, aqui tem um raio-x, né, de um tratamento, se a produção puder ir passando. Ah, vamos passando, um que mostra qual é o problema, porque a gente vai mostrar o tratamento, mas eu acho que é essa daqui. Isso aqui, por exemplo, né, isso aqui é um corte da ressonância magnética, como se eu estivesse pegando, a coluna da gente está aqui, né, então é como se eu estivesse cortando ela aqui, olhando de cima para baixo. Que seria essa parte aqui. Isso, que é isso aqui, ó, é o que vocês estão vendo lá. Olha que legal. Tá bom? É o que vocês estão vendo aqui no exame de imagem. Então, o que eu quero que vocês atentem aqui, é que isso aqui, ó, tudo, esse maciço, é a musculatura paravertebral. Que ela deveria ser homogeneamente preta. E ela tem vários pontos brancos aqui, tá vendo? Isso aqui indica uma musculatura já atrofiada. Tá. Além disso, essa lâmina branca aqui, entra a articulação, que é um derrame na articulação. Então, indica que essa articulação está sofrendo um processo inflamatório, e que a musculatura não está sendo suficiente para estar atrofiada, para sustentar essa coluna. Por isso que está com dor? Por isso que está com dor. Por isso que sobrecarregou a articulação, e ela está doendo. Perfeito. Aí a gente, primeiro, tem que tirar a dor, e depois trabalhar na reabilitação da musculatura. Normalmente, essa parte clínica que vocês têm, já tem aí uma ideia bem ampla do que é, né? O exame só vai comprovar. Carol, assim, qualquer médico que se preze, segue a cartilha da medicina desde que ela surgiu. Então, ouça o paciente, examine o paciente, faça a sua hipótese de diagnóstico, que o exame, ele é, como o próprio nome diz, é um exame complementar. Ele vai servir para complementar a sua impressão clínica. Então, isso é, às vezes até o exame não bate, a gente manda repetir. Eu quis tocar nesse assunto, porque, certamente, em muitas consultas, que o público em geral pode chegar com um desconforto, com essa dor, com a queixa, e a pessoa fala, não vamos fazer, então, a ressonar, e nem encosta no paciente. Então, isso é um direito do paciente, tem que ser examinado. E, na verdade, Carol, assim, criou-se, né, toda uma cultura, o paciente, às vezes, ele chega e fala assim, ah, doutor, mas o senhor não vai me pedir uma ressonância, não vai me pedir exame de sangue, não vai pedir um raio-x? Gente, o médico, às vezes, não precisa expor você a esses exames. Por mais seguros que sejam, vão afetar seu tempo, vão afastar você da sua família. Então, se o médico tem a segurança de ele dar um diagnóstico clínico e de tratar da forma adequada, ótimo, o exame é desnecessário. Tá tudo certo. Muito bom. Vamos colocar, daqui a pouquinho, o pergunte do público, mas vamos para o tratamento minimamente invasivo? Eu acho que a gente tem mais imagens também, mas eu acho que seria legal a gente colocar, por quê? Quando, então, numa lombalgia que não evoluiu para um quadro de hérnia de disco, como é que a gente trata, doutor? A gente trata, primeiramente, de forma clínica conservadora, então, por meio de fisioterapia, fortalecimento do core. Se a fisioterapia, ela é aplicada para um período superior a três meses e não produz resultado e a dor, ela é incapacitante, o paciente realmente não está aguentando, aí a gente vai realmente tentar tirar a dor desse paciente. Certo. Se é um paciente que não tem hérnia de disco, etc., a gente pode usar um negócio que se chama estimulação por radiofrequência. Que não é esse que a gente está vendo. Não, aqui seria já para o tratamento da hérnia mesmo. Ah, esse é o da hérnia. Então, vamos segurar. Olha que bonita essas imagens, né? Muito interessante. Nossa, gente, a gente consegue ver assim na realidade, né? O que é? Consegue. Impressionante. Segura um pouquinho, então, que o doutor Paulo está explicando, na verdade, de outra forma de tratamento. É, a radiofrequência, a gente vai atuar direto nessa articulação, nesses nervinhos aqui. Tá. Então, a gente entra com uma agulha, acerta bem esse local, então, é um procedimento que é feito com o paciente sedado, mas que ele está acordado, para me dizer se eu estou no ponto que está doendo, eu preciso desse feedback do paciente. Tá. E aí, uma vez que eu acerto o ponto, aí eu passo uma descarga elétrica por essa agulha e eu desativo, eu desligo, como está dando para ver aqui, a descarga elétrica vem e ela desativa toda essa região sensível aqui. Então, a inflamação vai continuar acontecendo. Tá. Até porque a musculatura a gente não recuperou. Mas eu tirei a dor. Quando eu tiro a dor, eu possibilito que esse paciente vá para uma fisioterapia, para ser tratado, recuperar a musculatura e tirar esse fator predisponente. Então, nesse caso, não evolui para uma... Para uma área de disco. É, e a agulha é... Ah, essa aqui é a agulha. Não tem corte, não tem nada. Sabe, a agulha... Não sei se o pessoal que está em casa vai conseguir ver a dimensão, mas olha, é mais ou menos um grafite de lapiseira, um grafite 05. É bem, bem delicado. Bem legal, olha. Isso é feito em regime de hospital dia, quer dizer, o paciente sai com um band-aid nas costas. Puxa. E sal e... E livrador, nossa. Alivia bem. Porque a gente sabe, quem tem... Quem tem a dor, gente, a pessoa não consegue fazer nada. É incapacitante. Tem dia incapacitante, tem dia que não quer levantar, não consegue levantar da cama. Não dá para viver assim, então, sabendo que existem técnicas hoje bem, bem tranquilas. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, olha lá. Quem escreveu para a gente? Adriana, obrigado, um beijo. Eu tive uma cesariana há cinco meses e sinto, às vezes, dores na lombar. A anestesia da cesariana pode causar a lombar? Hoje, excelente pergunta. Aqui já entra um monte de coisa. O corpo mudou, né? A gravidade, a gravidez, e aí? Olha, Adriana, a anestesia, ela é feita com agulha parecida com essa. Então, em princípio, se ela te causar dor, é para te causar dor nas primeiras 48 horas após o parto, tá? E aí é mais dor de cabeça do que dor lombar. Provavelmente, a sua lombalgia, ela é secundária a toda alteração que o seu organismo sofreu, que a Carol falou. Então, durante a gestação, tem alteração de hormônio, as articulações ficam mais frouxas, os ligamentos também. O útero cresce, projeta você para frente, você, para compensar, se projeta para trás, e aí a sua coluna, que ela deveria ser assim, para você se compensar, a sua coluna faz isso aqui, ó. Então, olha aquelas articulaçõezinhas aqui, ó. Olha o que acontece com elas. Crec. Elas estão comprimidas, e aí você vai ter dor. E depois, né, do nascimento, até que a gente volte... Volte à postura, ao peso. A postura é muito interessante. E até mesmo, lembra que eu falei que um dos músculos importantes é o abdômen? Então, você teve uma grande distensão da musculatura abdominal para poder comportar o bebê. Então, até esse músculo, ele voltar para o lugar e ter tônus, ter rigidez suficiente para te sustentar, vai um tempinho. E de verdade, até a própria postura enquanto está amamentando, às vezes a gente, né, você está pensando no bebê se a mamada está boa. Você nem lembra que suas costas, se você está na posição correta, se você está confortável. E aí a gente tem uma pergunta exatamente sobre isso. Postura, vamos ver. Muda tudo, né? Edna, um beijo, obrigada. Tenho muita dor na parte de cima da coluna. Trabalho muito tempo com o pescoço para baixo. O que faz para melhorar a dor? Pode ser que ela seja manicure, pedicure, coisa e tal, que fica assim mesmo. É, o ideal aí, Edna, não tem solução mágica, né? A gente tentar trabalhar postura, se a sua postura não dá para melhorar, porque você faz alguma função que exige essa posição, então que não dá para você melhorar com a cadeira, com um acolchoado, alguma coisa, aí o segredo é fortalecer a musculatura postural para que ela resista mais a essa exposição mais prolongada. Tem jeito. Agora, vou fazer uma pergunta antes da gente passar o nosso último vídeo que é da hérnia de disco. Curiosidade. Aqueles creques que a gente pode dar nas costas, sabe? Aquela torcida, ou vem alguém e faz creque, creque, creque. Faz bem? Nem bem nem mal, Carol. É. Por que que isso acontece? A articulação, ela é preenchida por um líquido, só que ela é uma cavidade fechada. Então, quando você faz essas manobras, o que você está fazendo? Você está afastando uma superfície óssea da outra. Então, é como se você pegasse a sua garrafa de refrigerante e alongasse ela de repente. Tá. O que que acontece com o gás que está dentro? As bolinhas fazem plof, plof. Ah, entendo. Que é o que a gente escuta como creque. É isso. Porque dá um... Dá um alívio. Um alívio. Uma sensação boa. Então, não tem problema. Também não vai tentar fazer uma manobra muito difícil, mas algo seguro. Eu acho até gostoso por isso que eu te perguntei. Não tem o menor problema. Vamos então para a hérnia de disco. Trata... Ah, tem pergunta antes? Então, perguntinha do público antes. Mais uma, olha lá. Na tela. Um beijo, Ju. Obrigada. Então, a hérnia de disco tem cura? Enfim, tem tratamento? Claro que sim, Juliana. Tem cura, tratamento. E a boa notícia é que mais de 90% das vezes é um tratamento sem cirurgia. Até mesmo sem procedimento por agulha. A maioria das vezes, pacientes jovens, 90% das vezes tratamento com fisioterapia resolve o seu problema. Vamos até mostrar o que que seria a hérnia de disco antes de colocar o vídeo do tratamento. É, a hérnia é isso, né? A gente chama de hérnia em medicina tudo que sai do lugar. Então, a gente tem aqui o disco bonitinho e aqui um pedacinho dele extravasou. Só que quando ele extravasa ele pega esse amarelinho aqui, ó, que é o nervo. Por isso que dá dor. Tá? Então, esse é o conceito de hérnia. É alguma coisa que tá fora do lugar. Isso pode ser... A gente falou até... Pode. Tem hérnia abdominal, tem hérnia inguinal, quer dizer, alguma coisa que não tá no lugar onde deveria estar. E aí, a cirurgia, caso seja cirúrgico, é essa que a gente tem em vídeo, né? É, hoje em dia a gente tenta fazer a cirurgia da forma menos invasiva possível. Aqui vocês estão vendo a gente entrando com um portal que a gente chama. Então, a incisão geralmente do tamanho de uma polpa de um polegar, passando esse portal pela musculatura para a vertebral, como vocês estão vendo. E aí a gente consegue tirar esse miolo do portal, né? E consegue olhar por dentro dele. Fica como se fosse um túnel. Aí a gente tem que tirar um pedacinho do osso pra ampliar o espaço de trabalho. E a gente já vê a hérnia de disco aqui embaixo. Aí a gente entra com um instrumental específico e tira esse fragmento que tá comprimindo o nervo. Tirou o fragmento, o nervo tá descomprimido, vai parar de doer. A pessoa pode ter outra hérnia de disco? Pode. Pode. Não no mesmo lugar? No mesmo lugar, até 4% dos casos podem voltar. Porque a gente, neste tipo de cirurgia, não tira o disco inteiro. Tira só o que tá lá hérniado. Então, nada impede que mais conteúdo do disco saia. É raro, mas pode acontecer. Se não voltar aí, pode voltar em outro segmento. Ou no disco de cima, ou de baixo, ou no pescoço, na cervical. Porque é uma fragilidade da pessoa. Ela tem predisposição aqui. Tudo em medicina tem essa parte genética, né? Com certeza. Hereditária. Não tem jeito. Pra fechar, uma última pergunta. É saudável o hábito de alongar, tipo ao acordar na cama, fazer aqueles alongamentos, né? Enfim, não entrando na parte lúdica, respiração, meditação, não. Na parte mesmo postural da história. Fundamental, Carol. O corpo humano é a máquina mais eficiente que Deus criou. Você não pega o seu carro e sai do zero ao duzentos imediatamente. Você liga o seu carro, você sai devagar, engata a primeira marcha, passa pra segunda, pra terceira, pra quarta, até desenvolver uma velocidade. Seu corpo é igual. É uma máquina. Mas você tá passando ele de uma situação de repouso de inatividade pra uma situação de atividade. Então, vamos alongar. Você tá sinalizando pro seu corpo, olha, o dia começou, vou começar a exigir de você, vamos acordar e vamos trabalhar. Famoso, aquela espreguiçada fantástica, né? Fundamental. Ai, é tão gostoso. Doutor Paulo, só posso te agradecer mais uma vez. Uma grande aula sempre. Quem quiser, sugira pautas, né? Eu acho que logo faremos uma pauta bem interessante ao vivo aqui. Vocês vão gostar. Não vou contar, é surpresa. É surpresa. Daqui a pouquinho, quando chegar mais perto, eu conto pra vocês. Ele que é neurocirurgião, doutor Paulo Porto de Mello, tem um site pra quem quiser acessar e saber mais, www.doutora abreviado pauloportodemello.com.br ou pelo insta seguindo arroba ppmello também tudo junto. Muito obrigada. Beijo, grande aula.